Ao revisar entendimento firmado anteriormente no tema 931, a terceira sessão do STJ estabeleceu a seguinte tese. Na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Em um dos recursos submetidos a julgamento, a Defensoria Pública de São Paulo argumentou que a não extinção da punibilidade por causa da multa impede o acesso a programas assistenciais essenciais para a reinclusão social e também para o exercício da cidadania. O relator do julgamento foi o ministro Rogério Schietti Cruz, que ressaltou que a extinção da punibilidade tem especial importância na situação do ex-presidiário, pois lhe permite exercer direitos e evita a sua invisibilidade civil. Ao dar provimento ao recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz explicou que a mudança do entendimento do tema 931 pela terceira sessão do STJ ocorreu devido à decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou que a alteração do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter criminal da pena de multa e, assim, seu inadimplemento impediria a extinção da punibilidade, compreensão posteriormente sintetizada pela lei que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal. O ministro mencionou ainda que a Recomendação 425 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça aponta a necessidade de se considerar a extinção da punibilidade da pessoa egressa em situação de rua, que por hipossuficiência econômica cumpriu somente a pena privativa de liberdade. Schietti ressaltou, por fim, que a retomada dos direitos e a reinserção social desses indivíduos invisibilizados não devem ser condicionadas ao prévio pagamento da multa se comprovada a situação de hipossuficiência.